Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações da gravação privada. É a análise totalmente sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela que diz assim, O que fazer quando a pessoa exige o que não está disposto a oferecer? Percebi isso na minha relação. Ah, bom, bem. Isso aqui, olha, para mim, agora falando eu, eu, André, para mim é o pior tipo. Isso é o tipo que me irrita profundamente. Porque eu sempre fui um cara muito justo. Então, eu sou muito justo nas minhas ações. Isso estou falando de verdade, coração, não é porque eu quero me pagar de bom mocinho aqui, não. De verdade, desde a adolescência. Eu sempre me vi um cara muito justo. Então, por exemplo, eu jamais, por exemplo, já teve namoro que o meu namorado virou para mim e falou assim, Você quer que eu exclua as redes sociais? Eu excluo essa merda. E não sei o que, porque ele tinha dado uma aprontadinha em rede social. Eu falei, não, nunca vou querer que você exclua. Para. Eu tenho rede social, eu não vou excluir minha rede social, eu vou querer que você exclua. Eu só quero que você tenha postura diante da rede social. Só. É a única coisa que eu quero, que você tenha postura. Então, eu acho que assim, o que é válido para um é válido para o outro. Agora, tem gente que se aproveita disso, né? Então, se o outro deu uma pisada na bola em relação a alguma coisa, aí se aproveita. Não, então você vai excluir. Então, aí começa aqui meio querer mandar na outra pessoa. Você acha no direito de se colocar num pedestal. É, mas o outro errou. O outro errou e eu tenho que, então, agora olhar o eu, se vale a pena perdoar. Entende? Se vale a pena entender. Isso não me dá o direito de me colocar acima da pessoa. Então, agora torturá-lo com isso. Eu acho isso absurdo, para ser sincero. Então, eu sempre fui um cara muito justo. O que é válido para mim vai ser válido para o outro. Se é regra para mim, se a gente... Regra sim, né? Entre aspas, numa relação, muitas vezes, as regras são colocadas sem ninguém ter colocado. Então, se eu estou namorando a outra pessoa, automaticamente se coloca como regra que eu não vou ficar com outra pessoa e a outra pessoa também. Não. Mas ninguém colocou essa regra. São regras que vão ficando de maneira implícita. Então, se existe uma regra para mim, a regra é para o outro também. E se a regra é para o outro, por sua vez, é para mim. Então, não adianta eu querer colocar uma coisa para a pessoa que, então, eu coloco esse peso nela e eu mesmo não carrego? Assim como... Por isso que eu falei que isso me irrita muito. O inverso. A pessoa coloca um peso em mim que ela não está carregando? Ah, nunca na vida. Eu não aceito isso. Esse é o tipo de coisa que eu não aceito. E eu já atendi tantos relatos de gente que vivem isso. Não só aceitam, como vivem isso. A outra pessoa, ela diz assim, por exemplo, Não, você não pode ter Facebook. Porque se Facebook, você fica adicionando homem, porque isso, porque aquilo. Então, você não pode ter Facebook. Mas a pessoa tem. Não parece absurdo? Porque, assim, eu só sei que é real porque eu atendi esses casos. Porque talvez se alguém me contasse, eu ia falar, não, impossível. Não, gente. Não, isso aí não existe. Como que alguém vai viver uma situação dessa? Eu não posso ter, mas a pessoa tem. Ou outras situações. É porque eu não quero que você adicione homem no seu Facebook, viu? Aliás, eu vou começar a excluir os que você tem. E ele adiciona mulheres o dia inteiro. E não exclui nenhuma. Olha, meu bem. Tá sim de casos desse jeito. Que pra mim é uma tremenda de uma incoerência. É uma tremenda de uma hipocrisia. Agora. Aí é que tá. Se as pessoas aceitam isso, Aí, meu bem. Cada cabeça uma sentença. Então, não adianta reclamar. Então, você, meu bem. Olha, o que que você acha? Eu tô percebendo isso na minha relação. Se posicione desde já. Se posicione. Porque não adianta ficar revoltadinha Se não se posicionar. Certo? Não adianta. E outra. É o que eu tô dizendo. Ó. Se a outra pessoa quer viver desse jeito E se isso tá fazendo bem pra ela, Que viva. Então, eu acho incoerente. Eu acho hipócrita. Mas, por exemplo, Eu já não sei. Antes eu me incomodava com isso. Olha que coisa, né? Eu acho que a gente vai atingindo um nível na nossa vida Que a gente para de absorver o que não é nosso. Graças a Deus. Antes eu vi uma situação dessa, por exemplo Um cara que A namorada não pode ter Facebook Mas ele tem Ou Ela não pode adicionar homens no Facebook dela Mas ele tá cheio de mulheres E ele não exclui nenhuma E vai adicionando Antes eu vi essas coisas Eu ficava revoltado Eu ficava nervoso Parece que eu queria ir lá Abrir a cabeça da pessoa E falar Olha o que que ele tá fazendo Você não tá enxergando? Meu bem Pra mim hoje é simples A partir do momento que a pessoa tá nessa relação Ela tá vendo o que tá acontecendo Ela não é tonta E ela continua Ela continua porque ela quer Então eu vou ficar revoltado? Eu vou querer ir lá e abrir a cabeça dela? Jamais É igual religião Tem religião que no passado, por exemplo Eu não suportava Não que hoje eu suporte Que eu continuo achando horrível O que fazem lá Venda de bens E sabe Tudo gira em torno de dinheiro Monetizaram Deus Essa é a verdade Monetizaram Deus Dentro de algumas religiões Que a gente vê por aí E vocês sabem Antes eu ficava inconformado Parece que eu queria então Mostrar pra pessoas Escrevia artigos E fazia Hoje, meu bem A partir do momento que a pessoa entrou Dentro daquela igreja Ela tá lá porque ela quer Entende? E de alguma forma Ela acha que aquilo vai estar sendo bom pra ela Então, meu bem Que fique você Na religião Dê o seu Venda o seu carro Dê o seu décimo terceiro Que seja Tá fazendo bem pra você? Que seja, meu bem Eu sei que eu não vou dar Mas não dou 50 centavos pra aquela igreja Mas nunca na vida Nunca Nem nos meus piores pesadelos Nunca Vou dar 50 centavos pra aquela igreja Eu Agora você, meu anjo Faz o que você quer Então Ó A gente não pode ficar revoltadinho Se a gente não se posiciona É igual aquela pessoa Que não sabe dizer não Ela fica revoltada, né? Aí quando já se viu Veio pedir um carro pra mim Você acha que carro é coisa que se pede? Pois é Se você acha que carro é coisa que não se pede Era só ter dito não Porque se carro é uma coisa que não se pede É porque carro é uma coisa que não se empresta Então você deveria ter dito não A pessoa veio Pediu E você fez o que? Disse sim Ficou toda revoltadinha Ficou inconformada Não se conforma Conta pra todo mundo Mas não teve a capacidade de dizer não Todo mundo Pra todo mundo Chega parente na sua casa Você fala Então, porque você acha que meu vizinho Emprestar carro Onde já se viu isso? Emprestar carro E quando é questionada Mas por que você não disse não? Ah, então Mas é chato também, né? Então aguenta A gente tem que se posicionar Ninguém é tonto Tá enxergando determinada coisa? Se posicione Não feche os olhos A partir do momento que fechou os olhos Aí não tem tão Fechou os olhos é porque tá conveniente Fechou os olhos é porque aquela situação Eu não quero me posicionar diante dela Porque parece que sem ela eu não vou viver Então tem que fechar o bico Não pode reclamar Mas eu sugiro Que você se posicione Eu sugiro Que a gente não feche os olhos Eu sugiro Que você enxergue O que de fato acontece E se posicione Diante disso Porque senão A tendência é só piorar É o Teodoro Que tá roncando aqui no fundo Inscreva-se Fico aqui aguardando a sua inscrição Se você curtiu Dá o seu joinha Compartilhe com seus amigos Muito obrigado Beijo no coração E é claro Um forte abraço Tipo A Tent newsletter É claro Que tá roncando a sua inscrição É claro Tudo bem É claro Eu soube Que tá roncando a sua inscrição Vou te risko É claro É claro É claro Ou seja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL